Seja muito bem-vindo galera ao canal Juro Mesquita se inscreva no canal ativa o sininho para todos galera para o YouTube notificar esses vídeos para você deixa o like também que é muito importante vamos falar aí do Twin galera essa é uma espécie periquito que existe aqui na nossa região é vamos falar diferente de fêmea e macho beleza vamos falar também sobre a reprodução dele esse aí é um jovem periquito existe aqui né tá aí no bebedouro que a gente fez aí essa daí a fêmea galera a diferença de fêmea e macho é porque o macho tem um detalhe azul na asa vamos já mostrar mais aqui na frente essa daí a fêmea e a cor da fêmea galera ele tá aí mas o fogo apagou né é uma rolinha também que existe aqui na nossa região ele se alimenta de fruta de insetos e de sementes é alimentação natural aqui a gente conhece ele como papacu é um nome até engraçado tá aí galera bom como a gente falou para vocês aí ó anteriormente aí o macho mas tem esse detalhe azul na asa ó lindo né e a cozinha da fêmea não tem essa aí outra fêmea galera ela não tem aí o detalhe azul no final da asa no final da asa quando ele abre aí para voar embaixo das penas tem também essa aí é uma fêmeazinha ele se reproduz galera no período da área chuvosa aqui você vê aí ó uma fêmea acariciando seu filhote os filhotes do twin galera ele sai ele sai galera com 23 dias dele fazer o ninho o ninho dessa espécie aí galera ele é um parasita de ninho ele costuma aí ou expulsar o joão de barro que eu sou vítima né como a gente fala aqui ou ele expulsa ou então ele sendo encontrar casa abadonada de joão de barro ele faz o ninho né a fêmea costuma botar aí quatro ovos ou até cinco esse aí é o macho galera o macho detalhezinho na asa azul né o canto do tuim é muito lindo fêmea macho galera faz o mesmo canto aí não tem diferença de canto né igual as outras espécies que a gente trouxe aqui no canal é te convido galera você que gosta de aves se inscreva nesse canal ativa o sininho vamos trazer mais aves do nordeste aí estamos apresentando aqui para vocês o tuim o papacu tem gente chama também de sabacu existe várias regiões né quando por exemplo nas regiões mais secas aqui da região nordeste só chamei de sabacu vamos mostrar aí ele vem bando galera tá aí a gente mostra nas filmagens ó macho e fêmea tudo junto o tempo da este tinhagem aí ó fica muito seco galera o sertão aqui nordeste né a grande parte é a caatinga aí a gente fez um bebedor para ajudar as aves né a beber se refrescar elas tomam banho aí de manhãzinha a gente resistiu aí o bando aí é bebendo água e o macho quando ele avô né dá esse detalhezinho azul tá aí a folga apagou atrás né sempre ela tá nas nossas reportais vamos trazer aí também aí voa aí fêmea e macho tem o casalzinho aqui né o o o tuim né o tuim novinho aí novinho raça fêmea ele é igual as outras espécies galera mesmo ele sendo grande voando ele ainda fica pedindo né comendo seu filhado você deixa o joinha galera beleza beleza